Vai tirar a camisa Eu vou ficar aqui Aí tem cara que dizia que eu sou o vaquero, né? Aí é doido mesmo, viu? Minha nossa senhora O galego vai estar apanhado E aí pra descer? Minha nossa E a vaga ficou com a boca aberta Tá pegando o cabo, é? Galeguinho aí, tô entrando água pro ferro E vai descer agora E aí galego, velho, é toreiro, menino, dos rodeios Olha o cinto, a gente o cinto, isso não atrapalha A vaca vai lhe pegar o cinto no chão Eita, adomou a vaca Adomou a vaca Era mesmo que o galego não tem medo Minha nossa senhora Tá bom Tá Vai cansar a vaca Já valeu, hein, garoto? Valeu, tá bom Tá de parabéns aí, muito bem